E aí, beleza pessoal? Está começando mais um vídeo aqui no canal do Thiago Vlog. Antes de colocar o vídeo no ar para vocês assistirem, primeiro vocês se inscrevam no meu canal, você que ainda só está visualizando e ainda não se inscreveu, inscreva no meu canal, dá um like, compartilha e aperte o sininho aí. Agora está vindo uma novidade para você nesse vídeo. Então tchau, tchau, fui! Um certo homem tinha uma das piores doenças da época. Quem adquiria aquela doença vivia isolado. E este problema deste homem era quase que impossível. Na verdade era impossível, até que um dia passava um homem. Aquele homem que passava parecia a solução daquele homem. Mas ele olhava para si e via que a coisa era séria. Mas ele não desistiu. Chegou aos pés daquele homem. Aquele homem era Jesus. Ele então pediu a cura. Ele não desistiu. Sabe, há muitos anos ninguém havia pegado naquele homem. Mas este homem, ao tocar... Aquele homem escondia as suas enfermidades. A sua doença estava... O milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer. O milagre aconteceu? Neste momento, neste momento, e diz para você... Acredite no meu milagre. Eu estou aqui hoje, através deste vídeo, para trazer um grande milagre para você. Você acredita em milagres? Se você acredita, então compartilhe este vídeo com mais dez grupos. Quem sabe, através da tua fé e através de transmitir esta mensagem, Jesus Cristo possa te dar o teu milagre. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. De dentro, pra fora, de dentro, pra fora, nos torne o meu ser. De dentro, pra fora, de dentro, pra fora, nos torne o meu ser.